Música Música Quem me diz Da estrada que não cabe onde termina Da luz que cega quando te ilumina Da pergunta que mudesse o coração Quantas são As dores e alegrias De uma vida Jogadas na explosão De tantas vidas Existindo o que não cabe no querer Vai saber Se olhando bem no rosto do impossível Véu, vento, alvo invisível Se desvenda o que possui a intenção A gente é feito pra acabar A gente é feito pra dizer Que sim A gente é feito pra acabar 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 E se 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 nunca vai terminar Amém. Amém. Amém.